Oi, meu nome é Diane Martins, jogo de volante e gosto de cair mais para meia e quebra o galho também na lateral. Uma das minhas características é roubar a bola, sou aquela que estou sempre mordendo, não dou espaço para ninguém e se passar por mim vai só fazer falta. Uma pessoa que eu sempre admiro e tento somar a maior informação é a Formiga, eu acredito que é ídolo de maioria das meninas e ela é uma pessoa que eu me espelho e tento fazer o que ela faz dentro de campo porque igual ela não existe. Eu tento conciliar o futebol com meus estudos, hoje eu faço engenharia de produção, estou no quarto período e tenho o sonho de ainda ser engenheira. Bom, para mim é uma grande realização o futebol feminino em si, o Flamengo está apoiando o futebol feminino e é uma grande emoção vestir a camisa do Flamengo. Vejo que existe muito preconceito por ser um esporte masculino, eu brigo muito pelo uniforme feminino, para a gente estar sempre mais feminina e acredito sempre que vai haver o crescimento. Hoje em dia eu vivo de futebol feminino, estudo e jogo em alto rendimento graças à Marinha, ao Flamengo e eu agradeço sempre a Deus e todas as pessoas que estão por trás ajudando a gente.